Música E a vida fazia assim, amanhã é feliz, não está mais, não está mais, não está mais, não está mais, não está mais. Figuras enormes, bem altas, bem ao gosto de Arlindo, a exemplo também, do Jôzinho Três. Música E a cada momento, agora aí uma alusão direta, independente ao Carnaval, aquele deus de tanta contribuição. Música 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 Música